Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Você tem retalhos aí na sua casa, no seu ateliê? Se você tem, vem comigo fazer uma peça linda, de uma forma fácil, que é muito útil e vendável. Pra fazer essa peça de hoje, nós vamos precisar de um corte com 13 por 22. 13 cm por 22. Aqui eu cortei uma vez meu tecido principal e uma vez no meu tecido de forro. Pra estruturar minha peça, eu vou utilizar o nylon acoplado. Ele tem uma camada fina de espuma, uma camadinha de tafetar do outro lado. Vou utilizar ele pra deixar a nossa peça mais firme. Então, como que eu faço? Eu vou posicionar ele aqui e costurar. Todos esses materiais que eu estou utilizando aqui hoje, tem à venda na lojinha do Canal da Rosa. Então, caso você precise de algum material, é só entrar em contato por este WhatsApp que aparece aqui em cima. Eu vou posturar, porque esse material não tem resina, né? Então, ele não cola no tecido. Pra fixar, tem que ser costurado mesmo. Aqui eu vou precisar de um zíper nessa medida. Estou utilizando o zíper em metro, então, eu cortei ele um pouquinho maior do que 13 cm. Vou costurar frente com frente. E frente com frente aqui no meu tecido de forro também. Com essa mesma medida, nós fazemos vários modelos de peça, gastando o mesmo material. Vou rebater a minha costura. Colocar frente aqui no outro lado. E já coloco aqui também meu tecido de forro viradinho. Vou rebater a minha costura aqui desse lado. Costurado. Vou unir aqui esse zíper. Montar ele aqui. E eu gosto de cortar um pedacinho da minha cremalheira e passar o cursor. Estou utilizando o zíper número 3, mas você pode utilizar qualquer um pra fazer essa peça. Aqui eu vou marcar o meio. De um lado e do outro. Agora, vamos encontrar meio com meio. E meio com meio aqui também. Aqui é o meio da cremalheira e meio do tecido. Que eu vou virar um centímetro. Exatamente um centímetro de dobra. Aqui é a mesma coisa. Também vou dobrar um centímetro. E essa parte eu dobro aqui pra cima também. Aqui eu dobro na hora que eu for costurar. Costurado. Agora que eu venho tirando os alfinetes. Cortamos esse excesso de zíper. Agora vamos desvirar aqui pro lado do tecido principal. Que eu vou cortar um pedacinho. Pra não ficar muito grosso. Antes de fechar aqui, eu vou fazer uma alcinha. Aqui tem cinco por quinze. Vou dobrar o meio. Abrir e dobrar o meio novamente. Aqui eu vou marcar três centímetros do tecido pra fora. Aqui eu vou marcar três centímetros do tecido pra fora. E três centímetros aqui também do tecido pra fora. Então, eu vou dobrar. Aqui é o meio com meio. Pra não sair do lugar. E aqui eu jogo pra dentro. E volto o outro lado na mesma altura. Aqui a mesma coisa. Jogo pra dentro. Termina aqui nessa marcação que eu fiz. Parte de trás vai se encontrar na mesma altura. Passar um pêsseponto fechando. Venho acertando. Parte de trás vou colocar uma alcinha. Que é bem no meio. Encontrando aqui nesse meio. Vou cortar um tecido também. Uma outra tirinha pra fazer o acabamento. Minha tira tem três e meio. Eu deixo passando um pouquinho. Eu coloco ela envolvendo, abraçando mesmo aqui a minha peça. Costurado. Desviro. Viro aqui pra fazer o acabamento. Aqui você já joga essa alcinha pra cima. Mas se você ver que vai ficar muito grosso pra passar na sua máquina na hora de costurar. Você pode deixá-la pra baixo, tá? E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha feita de uma forma super fácil. Que assim você pode aproveitar todos os seus retalhos aí no seu ateliê. E que fica linda. Uma bolsinha multiuso pra você oferecer para todos os seus clientes e vender bastante. Aqui vocês repararam uma parte que eu fiz errado. Acontece com todo mundo, né, gente? Depois que ela tava pronta que eu reparei. Eu não tinha reparado. E eu sempre faço essa peça e nunca tinha acontecido isso. Justamente hoje ela ficou com o cursor aqui do lado errado. Essa parte aqui onde fecha, que era que tinha que ficar pra cima. Então, quando você fizer a sua peça, o cursor tem que fechar aqui, tá? Mas ela tinha que ficar tão bem feita que eu falei, ah, não vou desmanchar não. Vou deixá-la desse jeito mesmo. Mas eu achei que ela ficou lindinha da mesma forma. Pra que que serve essa peça? Dá pra você utilizá-la de várias formas. Pode utilizar ela como um porta absorvente, né? Pode colocar aqui o absorvente, deixar guardadinho na bolsa. Que é uma forma muito lindinha de guardar. Veja só que lindo. Aqui na lateral como que ele fica. Caixinha de leite de cima e a de baixo são diferentes. Ah, não quero carregar como porta absorvente. Quero utilizar de outra forma. Vou utilizar como um porta medicamento de viagem. Você coloca aqui dentro os medicamentos, fica tudo guardadinho. Pode colocar deitadinho dessa forma. Ou então em pé. E também cabe. Olha lá, dá pra colocar de um lado, do outro. De todo jeito cabe aqui dentro. Ah, não quero utilizar como porta medicamento. Vou utilizar de outra forma. Vou utilizar pra guardar no documento, pra um passeio. Meu cartão. Vou colocar a identidade. Cabe a identidade aqui dentro. Cabe o cartão. Dá pra colocar a nota. Dobradinho aqui dentro. Pode colocar suas moedas também. Na chave. Cabe tudo aqui dentro dessa bolsinha. Ah, não quero utilizar dessa forma. Eu quero utilizar pra presentear. Então, dá pra utilizar pra presentear também. Então, como que você vai fazer? Você vai utilizar a bolsinha pra presentear a pessoa de uma forma bem legal. E aqui dentro você pode colocar um bombom. Veja só. Que a pessoa que ganhar essa peça, vai ganhar um bombom. E vai ter essa peça de múltipla utilidade. Depois que comer esse bombom. E sempre vai se lembrar de você. Veja só que peça mais linda, fácil. Super útil. O que eu tenho certeza que os seus clientes irão amar é essa peça também. Se você precisar de qualquer material, me chama aqui na lojinha do Canal da Rosa. Que eu terei o maior prazer em te atender. Temos uma variedade grande em cores de poás, de micropoás. Tem muita coisa linda aqui na lojinha. Sarge impermeável. Tem várias estampas lindas. Tecidos, tricolines, sintéticos, zíper, cursores, alça, nylon acoplado. É só me chamar que eu tenho o maior prazer em te atender. O que você achou da nossa peça de hoje? Já comenta aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Deixe também sugestões de próximas aulas. Quem sabe o seu pedido será a nossa próxima aula. Aproveitando, o nosso sorteio Máquina e Acessórios já estão com quase 70% dos bilhetes vendidos. Vem participar você também. Este é o nosso último sorteio com máquina de costura. Essa máquina maravilhosa que vai pra casa de um ganhador ou de uma ganhadora em algum lugar do Brasil. Quem sabe ela pode ir pra sua casa. O valor do bilhete é apenas R$4. Este já é o nosso sexto sorteio aqui do canal. Serão cinco ganhadores. Teremos essa máquina no primeiro prêmio. Segundo prêmio, um balancinho, mais matriz do botão tic-tac número 12. E uma caixa de botões tic-tac número 12 com várias cores. Temos também no terceiro prêmio, um kit com mini ferro de passar, mas mini tábua de passar. Quarto prêmio, um kit patchwork completo. E quinto prêmio, um kit com alças e zíper. Vem participar desse sorteio você também. E quem comprar a partir de um bilhete já tem acesso a vários moldes que eu deixei disponíveis pra você baixar lá no nosso site. No site onde é vendido o bilhete. É canaldarosa.com.br. Só você entrar lá com o seu login. O seu login é o número do seu celular cadastrado na hora da compra do bilhete. E vá até Minhas Compras e lá terá o seu bônus pra você baixar aí na sua casa e fazer lindas peças que eu já ensinei aqui no canal. E os moldes estão todos lá disponíveis. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima aula. Um beijo e eu te vejo na nossa aula.